Música Olá, o direito à informação pública. Há um ano entrou em vigor a lei que obriga órgãos da administração direta e indireta a prestar contas das atividades a qualquer cidadão interessado. A lei de acesso à informação é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Aqui no estúdio recebemos Sérgio Seabra, secretário de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas da Controladoria Geral da União. Tudo bem, Sérgio? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Tudo bem, Carla. É que eu agradeço a participação. Bom, vamos começar então explicando o que diz a lei de acesso à informação. O que pode e o que não pode ser divulgado? Olha só, a lei de acesso à informação, ela instrumentaliza um direito do cidadão, que é um direito fundamental de acesso à informação. Então, ela criou formas e mecanismos por meio do qual o cidadão pode exercer seu direito de ter acesso às informações. Para citar alguns exemplos, a lei de acesso à informação, ela cria, ela disciplina a forma como o cidadão vai receber as informações, que pode ser por meio virtual, pela internet, ou presencialmente, por intermédio da criação dos serviços de informação cidadão. Além disso, a lei também disciplina a questão do prazo, que passa a ser 20 dias mais 10 dias, e também as instâncias recursais, onde vai ter a possibilidade de recurso tanto na autoridade a quem o cidadão se dirige, há também a instância de recurso para a CGU e para a comissão mista. E que tipo de informação a pessoa interessada, o cidadão, ele pode conseguir? Toda a informação que ele desejar, que ele considere informação pública e que não esteja amparado nos critérios de sigilo estabelecido pela lei. E é preciso justificar para poder pedir esse tipo de informação? De forma alguma, de forma alguma. O cidadão pode pedir a informação que ele acha que ele tem direito, sem necessidade de informação ao motivo ou razão pela qual ele quer aquela informação. A informação é pública, a informação pertence ao público, portanto, a informação pertence ao cidadão que está solicitando a informação. E qualquer pessoa, então, pode solicitar a informação? Qualquer pessoa. Bom, como é que está o cumprimento da lei? A lei está fazendo um ano, né? Como é que a gente pode avaliar o cumprimento dessa lei? Olha, a avaliação da implementação da lei de acesso à informação no primeiro ano foi bastante satisfatória. Os números falam por si só. Nós temos até o momento, acho que até o dia 8 de maio, 87 mil pedidos, aproximadamente. Deste, 96%, aproximadamente, já foram respondidos. Então, aqui é um número fantástico. E o mais impressionante ainda é que o tempo de resposta tem sido 11 dias, em média. Apesar da lei dar uma possibilidade dos órgãos responderem 20 dias, prorrogavam por mais 10 dias. E está sendo de 11 dias, o que é um número fantástico. E o que a gente percebe também é que muitos órgãos, muitos ministérios foram além do exigido pela lei de acesso à informação. Por exemplo, só para citar alguns exemplos, o Ministério do Planejamento e Orçamento divulgou espontaneamente a lista dos imóveis funcionais, a lista dos ocupantes dos imóveis funcionais. O Banco Central, esse é um grande exemplo, o Banco Central começou a divulgar voluntariamente a lista, aliás, o voto dos diretores do COPOM, naquela reunião mensal que eles fazem para definir a taxa de juros. Então, esse era um tabu que passou a ser derrubado, revisto, a partir da implementação da lei de acesso à informação. E uma coisa interessante também, a CAPS, um exemplo interessantíssimo, a CAPS instituiu como critério para promoção e remuneração dos servidores o nível de atendimento que eles vão dar para os pedidos da lei de acesso à informação. Quer dizer, isso não está como exigência da lei, mas isso mostra que o compromisso dos órgãos de ir além daquilo que a lei estabelece. Agora, quem é obrigado a divulgar esses dados? Quais são os órgãos que são obrigados? Todos os órgãos. Todos os órgãos. A abrangência da lei é nacional. Ela vale para o governo federal, para o governo estadual e para o governo municipal. E também para as esferas judiciais e legislativo. Então, todos os órgãos, todas as esferas de governo são obrigados a fornecer a informação solicitada pelo cidadão. Bom, a CGU oferece algum tipo de apoio, por exemplo, para estados e municípios que ainda não implementaram a lei de acesso à informação? Sim, nós lançamos agora recentemente, nós criamos o programa Brasil Transparente. O objetivo do programa Brasil Transparente é apoiar os estados e municípios na implementação da lei de acesso à informação. Então, nós vamos disponibilizar para os estados e municípios que aderirem ao programa, nós vamos estar disponibilizando o código-fonte do sistema que é utilizado para processar os pedidos, que é chamado de ESIC, e também vamos oferecer cursos de capacitação, treinamento para os servidores estaduais e municipais dos municípios e dos estados que aderirem ao programa. Além também de manuais e outro tipo de orientação que os estados e municípios necessitarem para a implementação da lei. Ainda há resistência à implementação da lei? Olha, eu não digo que há resistência para a implementação da lei. O que existe é ainda uma dificuldade em termos de capacidade técnica e operacional de alguns estados e municípios em implementarem a lei. Portanto, esse foi o diagnóstico que a gente fez para instituir o programa Brasil Transparente, de apoiar os estados e municípios, dando essa capacitação técnica e operacional que eles precisam para a implementação da lei de acesso à informação. Bom, no caso do governo federal, foi tempo suficiente para todo mundo se adaptar, para todo mundo treinar os funcionários, enfim, mudar o sistema? Para falar a verdade, o tempo foi bastante exíguo. Nós tivemos apenas seis meses para preparar todo o governo federal para a entrada em vigor da lei de acesso à informação, para que quando a lei entrasse em vigor, que foi no dia 16 de maio de 2012, os órgãos estivessem preparados para receber os pedidos e para fornecer as informações. Realmente, o tempo foi bastante exíguo e esse tempo exigiu uma conjugação de esforços, um esforço concentrado, não só por parte da CGU, mas por parte também de todos os órgãos e entes do governo federal. Então, para ser bem sucedido, como foi, nós tivemos que estabelecer um plano de ação, nós criamos um cronograma, um plano de ação, proposto de quatro providências básicas que os órgãos teriam que estar implementando antes da entrada em vigor da lei, para que quando a lei entrasse em vigor, eles já estivessem preparados para responder ao cidadão. E, paralelamente a essas providências, nós na CGU elaboramos o ESIC, criamos essa ferramenta por meio do qual o cidadão vai processar os pedidos e por meio do qual também o governo vai receber os pedidos e vai gerenciar esses pedidos. Então, através do ESIC, o cidadão faz o pedido, acompanha, entra com o recurso e avalia a sua satisfação em relação ao atendimento recebido. E, do lado do governo, por meio do ESIC, ele consegue controlar os prazos do pedido e também ter todas as informações estatísticas necessárias para fazer os relatórios de atendimento à lei de acesso à informação. Então, paralelamente às quatro providências que os órgãos estavam implementando, nós na CGU estávamos trabalhando na construção do ESIC e, ao mesmo tempo, oferecendo capacitação para os órgãos e servidores públicos do governo federal. Nós treinamos aproximadamente 700 pessoas em evento presencial. Eram pessoas que iam estar atendendo o cidadão no serviço de informação ao cidadão, no SIC, e também as autoridades de monitoramento, que foi estabelecido pelo artigo 40 da Lei de Acesso à Informação. E também fizemos uma etapa virtual, onde nós treinamos aproximadamente 7 mil servidores públicos virtualmente, por meio de curso à distância. Bom, que balanço a gente pode fazer desse um ano de vigência da lei? Já há mudança de comportamento por parte do cidadão e por parte do serviço público também? Sim, como eu falei, vou começar por parte do serviço público. Como eu falei, o que a gente tem percebido é que houve um engajamento muito forte dos órgãos do governo federal em atender, em não só atender o que estava previsto na Lei de Acesso à Informação, como até mesmo ir além daquilo. Eu citei alguns exemplos aqui agora há pouco de órgãos que foram além do que era pedido pela Lei de Acesso à Informação. E eu acho que, se não tivesse esse engajamento, considerado esse prazo exíguo que nós tivemos, nós não teríamos conseguido o sucesso que nós tivemos. Então, assim, houve uma vontade política muito forte, houve um engajamento muito forte e uma articulação muito forte também entre os órgãos coordenadores do processo, que foi a CGU e a Casa Civil, e os demais ministérios e órgãos do governo federal. Então, houve, sim, um grande avanço. E quanto ao cidadão, do ponto de vista do cidadão, o que a gente percebe também é que o cidadão está começando a reconhecer e exercer o seu direito de ter acesso à informação. Ele está ciente do seu direito e está exercendo o seu direito. Está acontecendo, e vai acontecer com a Lei de Acesso à Informação, uma coisa parecida com o que aconteceu nos portados de transparência, que quando foi iniciado, em 2004, os primeiros acessos que tiveram no portado de transparência foram de jornalistas, de um público mais especializado. E agora? Agora a gente vê que o cidadão comum já está entrando e solicitando informações, tanto no portado de transparência quanto na Lei de Acesso à Informação. No portado de transparência, nós passamos de 260 mil acessos em 2004 para 8 milhões de acessos anuais em 2012. E esse número de 8 milhões de acessos anuais mostra que realmente é o cidadão comum que está lá entrando no portado de transparência, acompanhando o que o governo está fazendo com o dinheiro dos seus postos. E na Lei de Acesso à Informação, da mesma forma. A gente percebe também que, logo no início, tinha uma grande maioria de jornalistas pedindo informações, alguns deles até para testar o próprio funcionamento da Lei de Acesso. Mas agora a gente percebe que o cidadão comum está participando do processo, está pedindo informação. Nós temos uma estatística que mostra que 26% dos pedidos são pessoas que informaram que têm apenas um nível de escolaridade, nível médio. Então, é muito satisfatória a participação do cidadão. Bom, e vocês esperam que haja um aumento, assim como no portal da transparência também, o número de pedidos de informações para cumprimento da Lei de Acesso à Informação? Vocês esperam que haja esse aumento? Claro. Nós esperamos que haja esse aumento porque é o exercício da cidadania. Aumentar os pedidos significa que está aumentando o exercício da cidadania pelas pessoas. Então, a Lei de Acesso à Informação representou, isso é importante que se diga, o fortalecimento dos princípios democráticos do país, o fortalecimento dos princípios da democracia. Porque a forma de atuação do poder público passa a ser mais transparente, passa a ser mais aberta, e o cidadão começa a acompanhar e avaliar e até auxiliar no controle da gestão. Não se pode falar em democracia sem falar em transparência. Bom, diante desses passos importantes que o Brasil deu aí com a criação do portal da transparência, também com a Lei de Acesso à Informação, qual é a nossa situação em relação a outros países? Olha só, com relação à Lei de Acesso à Informação, especificamente, a gente se junta a países que já regularam esse direito. Então, o Brasil já fica alinhado a esse rol de países que estão regulamentados, esse direito do cidadão é ter acesso à informação. Por outro lado, também, a Lei de Acesso à Informação reforça o forte compromisso que o governo já vem dando a essa questão de transparência desde o ano 2000, com o início da Lei de Responsabilidade Fiscal. E, a partir daí, com a criação dos portais de transparência, o Portal Federal de Transparência de 2004. Então, a Lei de Acesso à Informação vem reforçar um compromisso que o Brasil há muito tempo já vinha introduzindo com essa questão da transparência. O nosso portal de transparência é considerado um excelente instrumento de transparência. tem vários reconhecimentos, tanto nacional como internacional, em relação à qualidade das informações que é prestada pelo Portal da Transparência. Bom, um ano de vigência da Lei de Acesso à Informação. O que vem daqui para frente? Quais são os desafios? Olha, o grande desafio, basicamente, são dois. O primeiro é a questão da organização da gestão documental. Então, isso é algo que precisa ainda ser melhorado. A questão da gestão documental para que os processos dos pedidos possam ser feitos de uma forma mais celere, mais eficiente, e sem tomar muito recurso. Um outro desafio também é a implantação total no Brasil, nos estados e municípios. Daí, o nosso propósito é ter lançado o Programa Brasil Transparente, para auxiliar os municípios e os estados na implementação da sua Lei de Acesso à Informação. Está certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no INBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bem, outras informações, então, na página da Controladoria Geral da União. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.